...dominou a bola, olhou, ainda a bola com o Renato, o Renato ameaçou o drible, insistindo contra o Jerônimo, puxou para o fundo de campo, driblou de novo, preparou, ainda a bola com o Renato no fundo, vai cruzar uma bomba, GOOOOOOOL! O gol do grande Renato, um golaço com a marca da impetuosidade de Renato, entrou em torno dos alemães, o banco todo se levanta, abraçam-se a Renato, Renato está chorando, abraçado a Espinosa, um golaço, Grêmio 1, 37 minutos, Hamburgo 0, João Abel Pereira. Cercado pelo Vermaer, procura passar pelo Vermaer, dominou de perna direita, levantou para Tarcísio, deixou passar para o Renato, preparou, de perna esquerda, atira, GOOOOOOOL! Gol do grande Renato! Caio abriu na ponta, levantou pelo meio, Mário Sérgio ergue as mãos para o céu, como agradecendo a Deus pelo gol de Renato Joabel Pereira, a 3 minutos na prorrogação, Grêmio 2, Hamburgo 1. O Lauro disse que estava com jeito de jogo heróico, e parece que é isso que vai acontecer, China com o tornozelo sentindo, Renato com cãibra.